Janeiro é mês de pais e estudantes gastarem a sola do sapato pelas papelarias em busca de melhores preços nos itens que compõem a lista de material escolar. Em 2024, os valores estão em média 8,5% mais caros, numa comparação com o mesmo período do ano passado. E o Procon está de olho. As aulas começam no início de fevereiro, mas a procura por materiais escolares já movimentam as lojas físicas e online especializadas nos produtos em Governador Valadares. Nesta, as vendas são presenciais e também pela internet. O gerente explica que a procura pelos materiais começou um dia depois do Natal e deve representar 70% do faturamento da loja física nesses meses. A expectativa, segundo ele, está tão boa que o foco do período ganhou espaço a mais na loja que espera ter um aumento de 8% nas vendas. Nós reduzimos os outros produtos que vendemos aqui na loja, como brinquedos, material de escritório. Fizemos uma redução e colocamos a loja quase em 80% só de material escolar. E isso está dando já resultado? Sim, resultado muito bom, muito positivo. É o resultado que a gente estava esperando e a tendência é ficar melhor ainda. Nesta outra papelaria, o seu José Inácio conta que o movimento já está 80% maior em relação aos outros períodos do ano. A estratégia utilizada pelo empresário, que atua nesse segmento há quase 40 anos, além de investir em qualidade dos produtos, é investir no atendimento. A estratégia nossa sempre foi construir uma clientela amiga e isso, graças a Deus, nós conseguimos. Tanto que a gente tem muito cliente aqui que foram nossos clientes de criança. Os pais comprando material para eles, cresceram, casaram, hoje tem filho e vêm aqui comprar da gente. E tem muitos que inclusive moram fora de Valadar, não é só de governador Valadar, não. Mas tem essa amizade, nós construímos mais ou menos uma amizade, entendeu? Então esse lado humano, ele é muito importante e nós trabalhamos muito em cima disso, entendeu? Assim, a escolha do material, o pai orientar, o pai, quer dizer, os pais, né? O pai e a mãe orientar a criança junto com ela e para escolher o material, para a criança também ter aquela liberdade de estar comprando o material e aquele direito, né? Que ela tem e vai formando assim uma parceria e eu acho que é isso que ajudou muita gente nesses 38 anos de caminhada e nessa amizade de tanta gente que vem de fora comprar. Vai material nosso para os Estados Unidos, não é que a gente manda, mas o pai, o avô, mais são os avós, vem aqui, compra e manda para os netos lá nos Estados Unidos comprar aqui na nossa papelaria. Aquela orientação valiosa e que nunca fica ultrapassada é sempre a mesma. Pesquisar, independente da forma como a compra seja feita, se seja presencial ou online. Isso evita que o consumidor acabe gastando mais. O PROCON Regional de Governador Valadares divulgou no site da Prefeitura uma pesquisa com os preços praticados nas principais papelarias da cidade e com a relação de itens que não podem ser exigidos pelas instituições escolares. A coordenadora da instituição explica que o foco é a economia de dinheiro e de tempo. O intuito do PROCON Regional é colaborar com os pais ou com os responsáveis para mostrar os valores que estão sendo praticados aqui no município de Governador Valadares. A instituição de ensino só pode exigir que os pais ou responsáveis comprem, adquiram produtos de uso individual do aluno e que tenha um assunto relacionado a material pedagógico. Então, que seja de uso individual. Então, fica vedado que a instituição de ensino obrigue os pais a adquirirem uso coletivo. Por exemplo, papel higiênico, produto de limpeza. Isso aí é uma obrigação do colégio, não é dos pais de adquirir. Para evitar aborrecimentos ou cair em golpes, o PROCON orienta. Nesse período que os pais estão nas ruas ou visitando sites para adquirirem a lista de material escolar, é importante que eles observem a reputação do site, observar se o site é seguro. E quando for adquirir esses produtos em loja física, observar também se esses produtos estão com algum defeito, se apresentam algum defeito aparente, ou se possuem um vício, seja ele qual for. E o consumidor precisa ficar atento, que quando ele adquire esses produtos de forma online, ele tem o direito de arrependimento, que é devolver o produto sem ônus após sete dias do recebimento. E cabe ressaltar também que é importante observar na loja física se o produto tem defeito, porque o consumidor não tem o direito de arrependimento quando ele adquire em loja física. Então, essa é a importância de observar se o produto está com defeito ou não.